Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar o crespo de bombril O que? Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar o crespo de bombril E vem o ou, ou, mata ele caralho, mata ela caralho Bom, bom Realmente é claro que eu vou matar, sem sacanagem Falar até de bombril é porque eu tenho mil e uma utilidades Só que eu sou mais diferente, cat, hoje, hoje se arruma, treta A pantera, cor de rosa, vai tomar pavoro da pantera Negra, cê tá entendendo, sou diferente, mato, porque não é inteligente E em qualquer batida eu amasso em qualquer vertente Eu sou mais diferente, é muita treta Pobre o ar e a panela e eu ar e o sua cabeça É já claro que eu mato, ela sabe disso, cê tá entendendo? Hoje é de pavoro que eles vão escutar seu grito Eu ia te jogar pra plateia, eu ia ter pra essa ideia Eu não vou jogar esse copo porque eu sei que vocês não gostam de merda Cê tá entendendo que eu sou diferente? Eu mando avante, eu atravesso 10 casas pra ir mais a frente Só que hoje perdeu, então o que que houve? Nesse jogo de bilhão e tão de madeira cê pode saber que já deu game over Calma, 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 calma gente Fala pro PH21 que tudo que vai E as mina batem de mão e as mona batem de pé Em lugar de mulher E as mina batem de mão e as mona batem de pé Em lugar de mulher E vem o ou, ou Mata ele carai Cê deu no carai Cê me chamou de merda Cê sabe eu não me iludo Taquete é uma merda Hoje vai virar adubo Pantera cor de rosa Mano aqui na levada A pantera cor de rosa Que te vence até calada Então Cê sabe Que cê é pagar pau É a pantera cor de rosa Na linguagem corporal Falou que vai arrancar minha cabeça Aqui na morte Tenta arear Você pode tentar Só de que eu vou bater Sabe que eu te acerto Pode tentar a sorte Que hoje o azar é certo Esse cara é cabaço Eu faço minha arte Só que é o seu corpo Que eu vou deixar em parte Sabe né meu mano Que eu sigo aqui na pista Penelope, chavosa Matou diga e vigarista Cê não entende Que meu rap é fistalheiro Na corrida maluca Foi eu que cheguei primeiro Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Yeah 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 Fritar em 3 2 1 Esse cara na minha frente É o PH21 Só que nessa rima Mano te prova Cê é comum Você é pantera negra Só que vai tomar uma banda Então se prepara Minha essência Que é tio Wakanda Então Cê sabe Que eu matei Esse cabaço Ao mesmo tempo Que eu tô conquistando Espaço Por isso que eu te digo Mano a rima é rara Não é esse cara Que hoje chega Que me para Cê não entende Que eu te digo Qual que é Não me para Rima rara Que foguete Não tem ré Já que eu tô seguindo Aqui na construção Eu sou um foguete Ou talvez um avião Só que sabe né Meu mano Que eu passo minha mensagem Que eu sou um avião Cê não vem pegar a viagem Cê sabe que agora Eu causo seu algóis Te mato com a postura E te mato com a minha voz E vem E vem Vem Vem, vem Freestyle em 3 Ela falou de Penélope charmosa No improvisado Eu tô entendendo tudo que ela tá fazendo aqui nesse legado Ô Cat, presta atenção Eu não sou arrombado Pra que eu tenha uma loira princesa preta do meu lado E aí? Cê tá de sacanagem? Eu rimo, eu faço freestyle e é de verdade A corrida é maluca Eu provo que ela é moleque Pra que que o poder vai pegar o pombo Se o pombo já encontrou na praça CT? Você tá entendendo? Eu mostro a viagem Aqui você que já tá perdendo Ela falou pra nunca pegar a viagem Tá de sacanagem Porque o avião tem a caixa preta O importante é ter essa mensagem Cê sabe disso Por isso que não entende Realmente eu sou avião Bom salve para Chapecoense Sabe por que que eu sou diferente? E você garoto É uma mensagem pra Chapecoense Porque quem ganha é o time do povo Eu não vou pedir votação Não vou nem perguntar a opinião de ninguém Com vocês na terceiro já Mas calma que tem jurados Muita calma Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa aí família Levanta a mão família Pode soltar E se o hip hop um dia salvou sua vida Acredita, acredita Essa é pra quem ama lançar rima na batida Acredita, acredita e vem o wow E quem não fazer barulho é eleitor do Bolsonaro Tristão em 3 É, as coisas são assim Gritaram tanto, acredita que hoje eu acredito em mim Só que eu sou mais diferente na improvisada Acredito tanto em mim que eu passo pisando na cara Eu sou mais diferente na vagabundo Acredito tanto que aprende que autoestima é tudo Independente disso, eu não sou orgulhoso Aprendo com a derrota pra ser um vitorioso Você pisa na minha cara, só que eu sou diferente Você pisa na sua cara, eu planto rima na tua mente Esse cara é fraco, acha que é competente Só que a cat mano, ela é mais eficiente É desacreditada no estilo vagabundo A mina desacreditada que vai ganhar esse mundo É isso mesmo, mas no que eu faço assim Não precisa acreditar que eu mesmo acredito em mim Eu não falei de você, eu falei de mim Você tá entendendo que hoje eu causo seu fim Eu falei de pisar na cara, não é eficaz Eu piso na cara de quem fala que eu não sou capaz Exatamente, eu causo seu argóis E também eu elevo a minha voz Você sabe que eu sigo aqui nessa disciplina Eu trago todo mundo, mano, aqui na minha rima Você falou que você planta ideias e você é mangon Eu tô plantando a bondade em Jardim Girassol Eu sou mais diferente, faz esse improvisado Você não acompanha mesmo devagar eu fazendo verso acelerado Você tá ligado, meu mano, o bagulho é louco Você tá ligado, meu mano, o bagulho é louco Sabe que eu luto Se essa semente a cat que é o fruto Sabe, né, meu mano, que eu rimbo entre tareiras Eu sou o bendito futro entre aqui essas mulheres Você é o bendito fruto entre as mulheres Te mando pra Jesus Eu vim do bendito fruto que deu poder à luz Eu sou mais diferente, isso é muita treta Eu sou o bendito fruto que saiu de uma mulher preta E eu também saí Mano, você não embrasa Pra mulher preta, minha coroa, eu vou dar uma casa É isso mesmo, eu que dou à luz é muita treta Você também saiu de uma buceta Não, muito barulho aí pra essa batalha, família Muito barulho, muito, 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 muito Dá pra passar os dois de fase, não? Palhaçada? Tá passado, foda-se Tô zoando, gente Bora que bora Família, não existe quarto round, tá? Só pra contar pra vocês Bora que bora Bora que bora A minha esquerda, PH21, começou Quem achou que ele levou a melhor? Mão pra cima e barulho A minha direita, Cat, respondeu Quem acha que ela levou a melhor? Mão pra cima e barulho What the fuck, miga? Yeah Com vocês um voto Cat Jurados em 3, 2, 1 Cat está na próxima fase Palmas pros MCs E aí E aí E aí Obrigado.